Rápido a banar Na minha verdade Na minha verdade É a solução Não se atuar Não se atuar Vamos dançar Vamos dois para a festa E se não souber dançar Venham todos diligentes O nome é que vamos ensinar Mas para o povo vem deixar o colégio Não se atuar Não se atuar Não se atuar Para a minha verdade Para a minha verdade Não se atuar Não se atuar Vamos todos dançar Não se atuar Não se atuar Para a minha verdade Não se atuar Não se atuar Não se atuar Vamos todos dançar, vamos e a chugeta Pesinhas no chão, vamos e a chuar Vão me matar, vamos e a matar Pesinhas no chão, vamos e a chuar Vão me matar, vamos dançar Pesinhas no chão, não se enituar Vão me matar, não me encontrar Pesinhas no chão, não se enituar Vão me matar, vamos todos dançar Vamos todos dançar, vamos e a chuar Vão e a chuar, isto dá é o que é infantil Pesinhas no chão, vamos e a chuar Pesinhas no chão, vamos e a chuar Pen siloce necessity Pen siloceishop Pen siloce necessity Pen siloce necessity Pen siloce Chancellor Pen siloce bouncy Pen silocebbie Pen siloce scalable Pen silocevelope É só uma linha das mulheres Portões As mulheres Um, dois, um É simplesmente o chão Monsenhas do ar Levinha-me da Levinha-me da É simplesmente o chão Monsenhas do ar Levinha-me da É tão muito bonito, Chatello!